Assista essa maravilhosa pregação, que é uma reflexão linda sobre a palavra de Deus. Para que quando a presença de Deus descesse sobre o tabernáculo, mesmo eles foram do lado de fora, para eles dobraram o joelho e adoraram a Deus. Mas agora estavam no meio do rolo de ossos secos, e estavam tão secos, que não tinham força de dar uma glória, e estavam tão secos, que não tinham força de dar uma aleluia. Deixa eu dizer o seguinte, este grupo é a grande maioria dentro da igreja, o que tem de grupo desador e adoradores, que estão secos, que não tem mais vontade de dar glória, não tem mais vontade de dar aleluia. É batizado com o Espírito Santo, e não fala mais em língua estranha, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus me trouxe aqui nesta noite, para dizer que vai mudar o cenário. Aleluia! Aleluia! Porque Jesus, porque Deus está mentindo no cenário do vale de ossos secos, e o atendor perfeito a dizendo, profetiza para que viva, profetiza para que viva, profetiza para que viva, profetiza para que viva! Aleluia! 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 Que estava no meio do vale dos seus Era o grupo dos profetas Quem eram os profetas, pregador? Era homens escolhidos, homens separados por Deus Para que quando Deus desse o recado Na boca deles Para eles saírem no meio do povo Levantar o dedo de profeta e dizer Assim diz o Senhor no meio de vós Agora o grupo dos profetas Eles estavam no meio do vale de ossos secos Eles não tinham mais força De receber a presença de Deus De receber a notícia de Deus Para transmitir para o povo Se nós pararmos para ver Na oportunidade da igreja Daqui que estamos vivendo Os últimos dias da igreja sobre a terra Nós vamos começar a ver Nós vamos começar a entender Que quantos profetas tem dentro da igreja Quantas profetas tem dentro da igreja Que até o dia de ontem profetizava Até o dia de ontem num grupo como esse Já estava marchando dentro desta igreja Com o dedo levantado e dizendo Assim diz o Senhor Hoje a coisa mudou, meu querido Hoje não querem mais ser usado e profecia Hoje não querem mais entregar Aquilo que Deus ordena Sabe qual é o problema da igreja atual de hoje, meus irmãos? Não é o problema, não é muitas vezes também Do pregador ou da cantora O problema é o seguinte Que às vezes a igreja quer esperar tudo daqui Mas eu quero dizer nesta noite Que tem gente no nosso meio Usado Porque o mesmo Deus que me capacita É o Deus que te capacitou O mesmo Deus que me usa É o Deus que te usa O mesmo Deus que derramou a sua graça Que as mãos são sobre a minha vida É o Deus que tá me dando sobre a tua vida Levanta a tua mão direita do céu agora Receba, 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 receba Receba, receba, receba O meu barco está na maçã da raia O meu barco está na maçã da raia Receba, 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 receba Receba, 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 receba em nome de Jesus Aleluia